Olá, bom dia a todos! Aproveitando que o nosso congresso já está aí por acontecer, hoje falaremos da ferramenta Wuxi Indie. E afinal, Fone Kong, que é o inventor da Wuxi Indie, estará no Brasil em outubro, dia 11, 12 e 13, no nosso segundo encontro intercontinental, agora com o Fone Kong Team, inventor do Short Killer, Wuxi Indie e mestre dos principais professores chineses. Então estamos com a versão 2.09 aberta, e aqui nós temos o acesso aos diagramas elétricos. Então eu tenho aqui acesso aos iPhones, e vamos falar um pouco sobre essa sensacional ferramenta, que além de ser uma ferramenta para auxiliar no reparo, também é uma grande biblioteca de conhecimento para você que quer aprender os segredos dos reparos nas placas dos smartphones. Aqui nós temos o menu principal, onde eu tenho Fone Acesso DWG, e aqui eu tenho os Part Number dos iPhones, e aqui eu tenho, além das Bordes, eu tenho aqui também outros pontos fundamentais, como o Speaker, Charging Plug, Face ID, Dot Projector. Então eu venho aqui e vou clicar, nós vamos carregar o programa, você aguarda o carregamento, e vai aparecer aí a imagem, bem igual aparece nas suas ZXW mesmo. Aí você tem o lado top e o lado bottom do conector FPC, e você consegue ver os pinos lá da mesma forma que a ZXW. Vamos lá agora acessar, conhecer um pouco, você vê que tem uma vasta quantidade de informação de fabricantes, iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, tem iPad também, tem vários outros tipos de desenhos, não só o desenho da Bordes, mas aqui eu também, outros pontos de manutenção fundamentais também, por exemplo, desmontagem, os parafusos, por exemplo, lá, do iPhone 7 Plus, vamos ver. Então aí, para quem procura uma ferramenta de trabalho que vai auxiliar efetivamente o seu aprendizado, não simplesmente nos reparos, a Ushindi, nós vamos ver aqui nesse vídeo, que ela, para quem tem conhecimento em inglês, sabe um pouco de inglês, tem um banco de dados de informação, de estudos muito grande, tem um treinamento de manutenção de celular aí, na Ushindi. Aqui você tem aí o Skrill Holes, que é o mapa de parafusos, onde você vai ver a foto dos aparelhos, com cada parafuso na sequência certa, com a espessura certa, com o comprimento certo, para você não errar e não fazer a falha aí da roça dos parafusos no seu dispositivo. Claro que demora a carregar um pouco, porque o servidor está longe, a internet já não é grande coisa no nosso país, infelizmente. A gente tem aí o Skrill Holes do iPhone 7. Aí você consegue ver aí o guia de parafusos, para fazer a desmontagem e montagem correta do seu iDevice. Vamos lá continuar navegando aqui, então. Novamente, então eu vou lá no diagrama elétrico, por exemplo, vamos abrir aí a borde aí, então, do nosso iPhone X, por exemplo. Então, eu tenho aqui a parte lógica, agora vamos abrir a borde aqui do iPhone X. Nesse momento que está carregando, evita de tocar no programa, clicar em alguma coisa, tá? Para não atrasar um pouco mais ainda. Então, aqui eu tenho a borde do iPhone X, aí eu tenho aí as duas faces da borde, onde eu vou fazer a borde aqui com ela, para verificar trilhas, pads, essas coisas. Posso alterar as cores também aqui, todas as cores sem problema, cor do GND, cor do ZNC, da mesma forma que você faz na ZXW. Pronto, já carregou. Aí eu já estou aí com os componentes da borde. A gente apertando a tecla A, fica só o lado A da borde, a tecla B do seu teclado vai ficar só o lado B da borde. Então, você tem esse aviamento também, igual a tab nas ZXW que você faz. Aperta o lado A ou o lado B, então você alterna aí a borde. Aqui estamos na parte de RF da nossa borde, onde você pode dar o zoom da mesma forma, clicar no pad lá, e vai acender o pad onde tem ligação das trilhas e ilhas. Aí você tem toda a parte de internegação de trilhas e ilhas. Então, essa aqui é a parte do diagrama normal. Aí você tem também... Você tem também a parte interessante, que é a parte de manutenção mesmo, se você quer aprender alguma coisa sobre manutenção, quer aprender um pouco mais sobre reparo. Você tem aqui o board ID, que é essa parte aqui, é bem legal. Mãe board de diagramas. Aí você tem aí o desenho da placa, você tem vários tipos de informações, de componentes, de funcionamento dos componentes. Olha aqui para vocês verem o que é interessante. Então, aqui eu tenho o desenho da borde, com a descrição do funcionamento de cada um dos conectores, do CI, por exemplo. O que o processador faz, o que a sua falha, por exemplo, se falhar, o que sintoma que vai dar na sua borde. Então, é bem interessante para quem quer aprender. Aqui realmente é uma enciclopédia de treinamento. E você tem vários modelos. Por exemplo, você tem a mesma parte aqui. Vamos abrir aqui o iPhone 7, por exemplo. Componente diagramas, mainboard, componente functions. Vamos lá ver as funções dos componentes. E você tem isso aí para a maioria dos aparelhos. Você tem... Além disso, eu estou aqui, ainda não explorei o menu todo, né? Vamos explorar mais o menu ainda. Aí, você tem o funcionamento dos componentes, o que cada componente faz na borde, o que é bem interessante, né? Tanto da Qualcomm quanto da Intel, das versões de baseband diferentes. Aí, ó. Você tem o funcionamento de cada componente, o que eles fazem, cada um de cada componente que é. Então, tem também lá os diagramas elétricos. Todos englobados aí no único programa, onde você pode explorar os diagramas e chamar os diagramas aí para você fazer análise de reparo também, da mesma forma que faz na ZXW. Aí, você tem acesso aí ao diagrama elétrico. Estamos aqui. O diagrama tem observações. Tudo bem que algumas delas estão em chinês, então a gente não vai conseguir entender muito. Mas, tem os diagramas de todos aí numa parte só. Tem também aqui diagramas em blocos, que é bem interessante para você entender a lógica de funcionamento dos circuitos. Então, eu venho aqui, por exemplo, diagramas em blocos do iPhone XS Max. Então, tem várias aqui situações do diagrama em bloco para você entender. Por exemplo, meu aparelho não funciona, meu touch ID. Eu vou vir aqui no diagrama em blocos, vai ter um desenho com as interligações básicas do circuito touch ID. E com isso, eu consigo fazer uma lógica de análise de reparo bem mais fácil. Então, você tem aí diagramas em blocos. Agora, vamos ver o básico aí. No outro menu lateral básicos. Essa base de conhecimento é muito legal. Vamos lá, no menu básico. Aí, aqui eu tenho base de conhecimento. Menu básico. Base de conhecimento. Então, aqui eu tenho informações de funcionamento da fone, por exemplo. Alimentação do telefone. Como é que funciona a distribuição de corrente. Então, eu tenho aqui filtros, passa a banda, passa a banda. Antena. Como é que funciona a antena? Quais são os símbolos de diodo? O que é resistência? O que é capacitância? Então, aqui você tem aí o que é um buffer. Então, você tem várias partes teóricas aqui de funcionamento básico, de conhecimento para você que quer aprender um pouco mais sobre o smartphone. Então, por exemplo, vou clicar em buffer aqui. Barramentos. Então, eu tenho aqui uma sessão de informações fundamentais para você entender como funciona aí a parte do que compõe todo o seu smartphone. Então, esse banco de conhecimentos aqui é muito legal. Você que quer e está disposto a aprender, aqui você tem um acesso muito grande e aprendizado. bem, eu tenho a queda de tensão com o diodo reverso também. Aqui que ele chama de resistência, mas aqui é o diodo reverso. Aí eu tenho aí os desenhos das bordes com as tensões reversas na escala de diodo para você verificar falhas. Por exemplo, no U5660. Então, você tem aí a queda de tensão com o diodo reverso para você localizar problemas, colocando a ponta positiva do multímetro na escala de diodo no terra e a ponta negativa preta no pad do componente. Por exemplo, você vai ter uma queda de tensão. E aqui eu tenho as quedas de tensões no banco de dados bem legal para você analisar tudo isso aí no seu aparelho. Então, você tem aí as quedas de tensões nos conectores onde mostra o FPC na borde e as quedas de tensões em diodo reverso. É muito interessante para fazer análise de solução de problema. Isso é um grande diferencial que agora até a ZXW tem também, mas a Ushindy já atrasa isso aí há muito tempo. A queda de tensão de iodo reverso e aqui está bem mais fácil de você localizar problemas através dessa técnica. Tem aí a maioria dos iPhones para você fazer. E eu tenho também outras coisas aqui. O ponto-chave da Ushindy na verdade a gente está aqui no Multilayer Route que eu nem cheguei em falar nisso que é o grande bônus que a Ushindy tem. Mas vamos continuar aqui no MT6 Schematics. Continuar explorando um pouco o menu da Ushindy. Eu venho aqui iPhone X. Então aqui eu tenho a guia de solução de problemas para quem quer aprender efetivamente o reparo. Então aqui eu tenho por exemplo problemas de curto-circuito problemas na Baseband problemas no M56 Face ID não é reconhecido. Então vou clicar aqui por exemplo Face ID não é reconhecido. Eu vou ter aqui uma guia de solução de problemas que vai me auxiliar no reparo. Eu tenho de vários iPhones. Só isso aqui já é uma grande base de conhecimento. Então aqui vai me ajudar bastante nos meus reparos no meu trabalho no dia a dia da bancada. Na verdade isso aqui é um curso né galera. Aqui é um curso de manutenção que a gente tem aí. Aí ele fala aí no nosso caso no Touch ID não é reconhecido. Está tudo em inglês e vai falar para a gente o que fazer o que não fazer qual procedimento a fazer usando o osciloscópio o multímetro. Então tem um guia completo aí para você fazer e aprender a fazer os reparos. Agora vamos aí na cereja do bolo que é o multilayer. Então vem aqui no multilayer vou lá por exemplo clicar multilayer aqui. Vamos pegar o iPhone 6 aqui. Esse multilayer é muito bacana. Você consegue enxergar né? Ver de forma clara aí os layers que compõem a borde os layers internos que compõem a borde. Então estamos aí com o multilayer já quase carregando aí você consegue ver os lados da borde aí e aí você troca aqui embaixo no menu e você consegue ter acesso às trilhas internas olha que bacana. Fantástico o trabalho da equipe Fone Kong. Então Fone Kong está de parabéns. Podemos aí ter o privilégio de conhecer o inventor da Unshindy aqui no Brasil na nossa casa. A gente consegue aqui por exemplo no Layer 2 aí eu tenho acesso aqui a ver as trilhas internas por exemplo. Olha lá que bacana. Então eu consigo ver aí as trilhas internas no Layer 4 Layer 5 Layer 6 eu consigo ver as trilhas internas dos nossos iPhones aí de forma bem legal para a gente entender por exemplo no caso de um parafuso errado verificar qual trilha que foi rompida que não foi é bem interessante. E tem as posições o eixo XY aqui também você consegue traçar isso que ajuda bastante também. Então aí eu tenho acesso aos Layers internos nesse Mid Layer que é muito legal muito bom aqui eu venho aqui no All Mode posso mudar as configurações também aqui várias funções aqui posso rodar a placa também realmente é fantástico o Multi Layer ok muito bacana muito bom mesmo posso rodar a placa como acabei de fazer mudar a customização de cor e aí vai mudar as trilhas rodar posso parar de medir medir os pads posso ligar medir o tamanho dos pads que é muito legal você consegue medir o tamanho dos pads você clica em cima do pad lá ele vai acender o que cada pad é da mesma forma que faz em outros programas de desenho então é muito legal para você aí trabalhar e resolver as falhas dos seus iPhones bem aí nós estamos aí vamos voltar aqui nos blocos do diagrama tive uma hora que dei uma travada se não me engano foi aqui né diagramas em blocos que você tem tantas coisas legais aqui que é incrível vamos lá numa embor de diagrama aqui aqui eu tenho também os desenhos dos componentes da placa igual as EXW diagramas elétricos bem legais diagramas em blocos base de conhecimento queda de tensão de iodo reverso é muito muito interessante muito interessante mesmo então aqui realmente é uma ferramenta diferenciada não dá para comparar em relação a possibilidade de aprendizado é uma ferramenta diferenciada que você consegue aprender aprender não simplesmente ser um robozinho mas você consegue aprender quem tiver disposição para estudar aí tem guia de solução de problemas ajuda então tem bem legal aí as partes de funcionamento da Zeste da Ushind a força do hábito confunde mas a Ushind então a gente está num diferencial agora né vamos deixar de usar não só uma ferramenta e ter mais ferramentas para mais possibilidades e assim que funciona é mais possibilidades melhor então tem vários pontos aí desenhos da CPU tem várias coisas legais aqui na Ushind que as outras ferramentas não tem diferenciadas em relação às outras e o preço não é caro preço compatível com a outra ferramenta então vale a pena você ter uma outra opção de ferramenta para você conseguir aprender mais então aqui você tem aí uma infinidade de processos de informações de conhecimento para você aprender eu gosto realmente mesmo é partes de bloco de diagrama que são bem legais detalhes da placa são bem legais parte de aprendizado também que você pode aprender também base de conhecimento que é bem legal circuitos em inglês e chinês você tem muitas informações do tipo de placa das fabricantes das boards tem muitas informações aqui por exemplo olha que bacana essa aqui que você consegue saber aí os sinais o que cada tipo de sinal é tudo bem está em chinês mas a gente tem isso aqui em português traduzido de inglês para português para quem quer aprender chinês também tem a tradução de chinês para inglês como o telefone funciona sinal princípios do telefone guia inicial circuito de carga circuito elétrico tem aí tem aí a lei de on colomb tem tudo que você quiser para aprender fazer um curso completo aqui de manutenção de smartphone do básico até o avançado solda lead free o que é a solda lead free circuitos dos telefones móveis então tem tudo princípios básicos do smartphone tudo para você que quer aprender e tem um conhecimento em inglês a gente recomenda porque é sem dúvida uma ferramenta muito bacana muito obrigado um grande abraço a todos e até o evento intercontinental onde poderemos conhecer a equipe criadora da Ushind grande abraço a todos e aí e aí Obrigado.